Hoje a gente vai fazer por aqui uma receita barata, gostosa e prática do jeito que a gente gosta, hein? A gente vai de bolinho de estudante, olha só, você conhece? É um quitute feito à base de tapioca, coco, açúcar e canela, delicioso! E tem também uma calda de caju que vai te surpreender, você vai ver que dá um sabor todo especial aqui pra gente. Então vem comigo que eu vou te ensinar todos os segredos pra ele ficar bem sequinho e assim, massinho por dentro. Vocês vão adorar essa ideia, gente! Mas assim, ele tem um nome curioso, né? Esse quitute, esse bolinho de tapioca. Bolinho de estudante, você consegue imaginar por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome, na verdade, porque os ingredientes dele são um conto, ele é típico lá da Bahia, né? E ele ficou muito popular entre os estudantes ali da região. Então, acabou ganhando esse nome de bolinho de estudante. Olha só que bacana! E é fácil de fazer, gente, vocês vão ver que prático. É uma delícia pra gente comer ali como um docinho. Ele lembra um quê de bolinho de chuva? Só que feito de tapioca, porque ele ainda é coberto ali com açúcar e canela. Delicioso, prático de fazer. E você vai ver que, ó, vale a pena. Muito bom pra tomar com um cafezinho, pra comer com um cafezinho. De manhã, ou quem sabe ali no lanchinho da tarde. Ou quando a gente só quer dar uma distraída no dente. Ai, ai, ai! Essa receita... Ai! Já tô aqui toda empolgada. Vou colocar aqui primeiro o leite. Tô usando leite integral. Também leite condensado. Presta atenção só nesses ingredientes. Você vai entender que não tem como dar errado. Não tem como não ficar incrivelmente gostoso. Deixa eu só pegar uma colherzinha aqui pra raspar esse leite condensado. Que a gente não vai deixar esse copinho assim, né? Aqui, zero desperdício. E também leite de coco. Aqui, o que que eu tô fazendo? Só vou pegar e vou aquecer nessa leiteira, nessa panela, aqui os nossos leites. Nossos três leites. Porque a gente vai hidratar com ela, aqui, a tapioca. Aquela tapioca granulada, que é aquela que a gente faz o bolo. A gente faz pudim, cuscuz de tapioca. A gente, a tapioca é feita com ela também. Olha só, é aquela granulada. Aquela que é um pouquinho mais... Parece uma areinha, sabe? É bem gostosa. Você vai achar ela como granulada no mercado ou como tapioca pra bolo. Hoje em dia, já é mais fácil de achar. Você vai ver que não vai ser complicado pra você. E sempre que a gente vai trabalhar com ela, a gente vai trabalhar hidratando e com líquidos quentes, mornos, assim, pra que ela fique bem macia e saborosa. Junto aqui com a tapioca granulada, eu vou colocar também o açúcar. Estou usando açúcar refinado pra ficar bem branquinho, bem bonito. Uma pitadinha de sal, aquela dica da vovó, sempre pra realçar os sabores. E também coco ralado. Mas, tradicionalmente, ele é até feito com aquele coco industrializado. Eu gosto de usar esse coco aqui, ó, ralado, natural, inclusive, é uma preferência minha. Eu deixo essa casquinha marronzinha que fica nela, ó, que fica aqui do coco, sabe? Porque ela tem fibra. Ela é maravilhosa. E deixa ali evidente que você tá usando o coco fresco, aquele, sim, bem gostoso. Dá um pouquinho de trabalho pra ralar, mas eu tenho certeza que você vai ver que vale a pena. O sabor é outro, minha gente. Muita... Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando eu era criança, eu pegava, eu sempre, às vezes, tinha um pouco de alergia, a garganta coçava com aquele coco industrializado. Desde que eu passei a pegar e comer esse coco natural, eu não tenho isso. E eu já mostrei isso pra muita gente por aqui. Então, se por acaso isso é uma coisa que você sente, testa com esse que você não vai se arrepender. Mistura aqui, então, o coco ralado com açúcar e com tapioca. Quando a gente tava conversando, eu já desliguei o fogo aqui pra não ferver, porque leite ferve. É aquela história, se você fica olhando o leite ferver ali no fogão, ele nunca ferve. Mas dá as costas pra você ver pra ver se ele não derrama. Isso sempre acontece. Vou pegar e vou colocar, misturar aqui os nossos secos. E agora, só pegar e regar com os leites. O leite quente. Olha só que maravilha. Lembrando que não é aquela tapioca que a gente faz o biju no café da manhã. É a granulada, gente. Então, atenção. Quem avisa amigo é, você sabe que eu sou amiguinha de vocês. Aqui é só deixar hidratando. A gente vai deixar ali aqui uns 20 minutinhos. Daqui uns 10 minutos, chega aqui, dá uma misturadinha, só pra gente ter certeza que ele tá hidratando direitinho. Mas eu já deixei uma aqui adiantada pra gente continuar a receita. Tapioca é bem saudável. O legal é que, naturalmente, não tem glúten essa receita. Mas tem que tomar cuidado quem tem problema aí com a glicemia. Porque é um ingrediente que tem um alto índice glicêmico. Então, se você, por exemplo, tem algum tipo de restrição de dieta, fica de olho. Aqui, agora a gente vai moldar os nossos bolinhos. E a gente molda ele como se fosse um croquete. É muito simples. Aqui, olha só como é que ela fica hidratada. Depois que ela tá hidratada, olha só, presta atenção. Vamos buscar essa... nossa tigela aqui de volta. Essa aqui é a que a gente acabou de colocar os leites, ó. Olha a textura que ela fica. Tá aqui uma espécie de um mingau. Toma cuidado pra você não querer comer essa tigela inteira do jeito que tá aqui. Quando ela passa os 20 minutos, ela pega e fica com essa textura aqui, ó. Ela tá firme, tá úmida por dentro. Você vê que ela tá úmida por dentro, mas você vai conseguir moldar. e aqui, então, eu pego com a colher, só pra facilitar, e a gente vai apertar com a mão, ó. Olha só como é que ela nem gruda na mão. É bem simples. Não precisa nem molhar a mão, não precisa passar óleo, não precisa fazer nada. Só dá uma apertadinha pra ele não se desfazer na hora que a gente estiver fritando. Então, eu apertei aqui, igual um bolinho de arroz. Até lembra um pouquinho de um bolinho de arroz, né? E aqui a gente vai formar o croquete. Aperta aqui, com o polegar e o indicador, e com os quatro dedos da outra mão. Assim a gente forma o nosso croquete, ó. Olha só que fácil. Bora fazer mais um? Vou pegar um pratinho e deixar aqui. Vamos fazer mais um aqui, ó, gente. Pega aqui, então, com a colher. Chama a criançada pra pegar e te ajudar a fazer aqui, ó, os bolinhos. Se você não quiser fazer nesse formato croquete, gente, só fazer bolinha, ó. Tá de boa. Você pega aqui, ó. Aperta. Mas se tentar fazer assim, esfarelando, apertando, você vai ver que ele não gruda. Então, por isso que eu tô te falando pra você apertar, ó. Então, pode fazer nesse formato redondinho. Também. Mas eu vou fazer o croquetinho aqui que a gente começou nesse formato. Tradicionalmente ele é assim, então eu queria te mostrar como é que ele é. Vai apertando aqui até ele ficar oval. E aí vai e aperta com os outros dois dedos. Pronto. Maravilha. Agora eu vou fazer aqui alguns vários pra gente poder fazer mais um truquezinho aqui pra essa receita. a gente vai passar mais um pouco de tapioca aqui por fora porque na hora que a gente for fritar esse bolinho essa tapioca ela enche e fica bem crocante deliciosa deixando ela assim macia por dentro bem úmida e crocantezinha por fora fica incrível. Se você quiser fazer a versão dela assada é só você pegar untar um tabuleiro e colocar os bolinhos dessa forma aí você não vai passar ele na tapioca porque a tapioca ela não comporta muito bem no forno quando ela está crua sem hidratar então dessa forma você pode fazer ela assada só assar em forno pré-aquecido 200 graus durante 20 minutos vai ficar deliciosa é uma versão mais vamos dizer assim fitness mas a gente vai no original por aqui então deixa eu fazer mais alguns bolinhos bem tranquilo de moldar aqui os nossos bolinhos tipo um croquetinho fácil essa agora a gente vai fazer aquele passo que eu tinha te falado de empanar aqui os nossos bolinhos na tapioca granulada só colocar aqui num prato e também bem tranquilo a gente passa por ele aqui os bolinhos olha só que beleza tranquilo não precisa passar em ovo é fácil de fazer isso vai dar uma crocância faz uma diferença gente que vale a pena esse trabalhinho hum nossa senhora essa tapioca granulada na hora que a gente frita ela dá uma inchadinha ela faz tipo uma pipoca pequenininha em volta cada grãozinho desse aqui fica muito bom muito gostosinho pode empanar no coco também mas eu realmente acho que na tapioca granulada vale a pena gente eu vou fazer o seguinte vou pegar vou continuar aqui empanando os meus bolinhos pra gente poder continuar a receita e logo mais no segundo bloco a gente vai fazer uma calda de caju surpreendente pra esse bolinho ela é inspirada na verdade na baba de moça você conhece a baba de moça aquela caldinha que é muito tradicional pra fazer bolo antiga base de gema só que ao invés de fazê-la só com leite a gente vai fazer com suco de caju com polpa de caju olha só que delícia hum dá um toque todo especial hoje a nossa receita tá bem Brasil olha só que delícia gente não sai daí vai valer a pena essa caldinha com esse bolinho fica comigo hein receita gostosa prática de fazer e com ingredientes que não pesam aí no bolso a gente tá fazendo bolinho de estudante uma receita típica da Bahia que sempre estão nos tabuleiros das baianas não é à toa porque essa receita é realmente imperdível lembra uma espécie de dadinho de tapioca doce ou quem sabe uma espécie de um bolinho de chuva ali do nordeste olha todas as semelhanças que eu te dei aqui são de receitas que eu sei que você gosta aí em casa e você viu facinho de fazer né a gente fez no primeiro bloco os bolinhos mesmo só pegar hidratar tapioca com coco com os nossos leites moldamos empanamos agora a gente vai fazer uma calda de caju gente que é sensacional é inspirada ali na baba de moça mas você vai ver que é fácil de fazer a gente vai precisar pra fazer essa calda fazer aquela calda de açúcar que a gente derrete o açúcar na água antes de começar a cozinhar ela é uma calda um pouco mais técnica porque a gente não pode mexer essa calda enquanto ela tá fervendo se não cristaliza a calda aí em casa então presta atenção nesses detalhes que vale a pena então por isso que eu sempre faço com vocês aquela calda que a gente pega já coloca o açúcar derrete o açúcar pra depois colocar a água porque ela não cristaliza nunca que é o caramelo seco o caramelo molhado que é o que a gente vai fazer agora pra gente deixar ele em fio precisa dessa tensão de não mexer coloca então a água aqui na panela e também o açúcar e antes da gente inclusive colocar pra ferver eu vou pegar e vou dissolver sem mexer muito só que de levinho o açúcar nessa água só pra ele incorporar porque a gente tem que cuidar que não fique grãozinhos de açúcar aqui do lado que isso também pode acabar cristalizando e vou deixar ele fervendo aqui mais ou menos uns 10 15 minutos até ele pegar o fio e eu vou te mostrar como é que é isso que a gente vai só pegar levantar a colher mergulhar e você vai ver que ele vai fazer um fio ao invés de fazer a gota ele faz um fio bem fácil da gente ver agora deixa quietinho aqui e aqui gente é o ponto que eu tava falando pra vocês olha só na hora que a gente pega e pinga você vai ver que ele vai formando aqui um fiozinho no lugar da gota que a gota deixa um rastro um fio que é exatamente o que a gente quer é isso aqui e você vê que repara também que tá bem espessa aqui a cauda que ele já tá num ponto de caramelo mesmo é exatamente isso que a gente queria pra fazer a nossa calda de caju que é tipo a baba de moça pra gente colocar aqui eu vou usar aquela polpa de caju aquela que vem congelada mesmo mais fácil da gente achar mas ela não pode estar congelada ela já tem que estar aqui pode estar fria temperatura ambiente e a gente vai colocar ela aqui junto e mistura bem e olha fica um sabor isso aqui gente nossa senhora agora a gente vai pegar vai desligar esse fogo e só com esse calor residual que tá aqui na panela e do líquido a gente vai colocando as gemas uma a uma mexendo bem pra não deixar ela coagular se você tiver um pouco inseguro de fazer isso de uma vez deixa ele resfriar um pouquinho uns 5 7 minutinhos antes de colocar as gemas tá bom aqui a gente vai rapidinho vai dar certo vai colocando devagarzinho uma a uma mistura bem e essa calda ela fica muito gostosa gente não precisa ser só pra servir como bolinho de estudante você pode usar ela inclusive pra fazer cobertura de bolo e servir como calda de outras receitas o legal é que essa base você pode ir variando ah Raquel não tenho caju e polpa de caju aqui em casa não achei pode usar por exemplo uma polpa de manga ou quem sabe um pouquinho de morango batido olha só que delícia agora que eu já coloquei todas as gemas posso ligar de novo aqui o fogo e em fogo baixo tá a gente continua quando a gente tá fazendo caramelo também é importante não deixar o fogo muito alto fogo baixo pra médio isso pra que evite que ele fique borbulhando muito a água e dessa forma a gente cria o risco de pegar e cristalizar o nosso caramelo aqui como creme de confeiteiro a gente vai cozinhar as nossas gemas até ela começar a virar uma espécie de um mingauzinho na hora que ele chegar nesse ponto a gente coloca os outros ingredientes e aqui gente na hora que você vê que ele tá com essa cobertura a gente já tá na hora de continuar e tá gostoso demais olha hum olha só ele tá um mingauzinho mais ralo mas na hora que você passa o dedo aqui na colher ele faz um caminho e não escorre ó tá vendo que ele ficou aqui? tá bom aqui agora a gente tira não pode deixar na panela quente porque senão ele vai continuar cozinhando a gema e aí o que que acontece? vai virar um mexidão doce vou deixar aqui do lado me esperando porque agora é hora da gente fritar os nossos bolinhos já deixei o óleo aqui aproveitei pra deixar ele aquecendo e aqui é bem simples daquele jeito que você já conhece você pode pegar colocar o bolinho aqui por exemplo na escumadeira e colocar aqui ou você pode já colocar direto vou colocar aqui na escumadeira olha não pode tá muito quente o óleo porque senão vai acabar fritando deixando mais amargo o nosso bolinho e aqui você pode colocar vários de uma vez só não coloca demais porque se quando a gente coloca muitos bolinhos de uma vez qualquer fritura tá gente coloca muitos de uma vez ele abaixa a temperatura do óleo e aí acaba deixando a gente vai deixar ele mais encharcado quando ele começar a ficar dourado assim com essas pintinhas brancas da nossa tapioca já tá na hora da gente tirar então vou só resgatar aqui o pratinho sempre com um papel aqui toalha pra absorver o excesso de óleo e aqui já tá pronto é bem rápido hum gente o quanto isso fica bom olha só que lindo vou continuar fritando aqui os nossos bolinhos e vou montar uma mesa bem bonita pra gente experimentar junto essa delícia baiana ai 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 não tô me aguentando por aqui nossos bolinhos já estão fritinhos ó agora é só pegar fazer aquele pecadinho final passar aqui no açúcar com canela olha só que coisa linda olha gente isso fica tão bom e vai colocando aqui vamos montar uma cestinha assim é quase aquela cestinha meio de vó essa receita aqui é receita de família essa receita ancestral lá na Bahia e tem vários outros lugares no Nordeste que fazem dessa forma quem não quiser colocar tapioca como eu tava te falando pelo menos pega e faz dessa forma aqui ó passa pelo menos empanadinho aqui no açúcar e na canela que fica bom demais e com essa caldinha de caju irresistível e ai gente agora aquela parte é boa né que vocês gostam que eu gosto só não sei o que que eu gosto mais se é de cozinhar ou se é de comer aquela comidinha de vó assim ó aqui presta atenção vou comer pegar um aqui antes de molhar dar aquela chuchadinha aqui no molho ó vamos cortar aqui olha só como é que ele fica aqui por dentro todo molhadinho bem úmido bem macio mas e o croc croc ó ó hum vou comer um sem gente o que que é isso uma pena que eu não tenho mais mão pra segurar mais bolinho de estudante na minha mão dá vontade de comer um aqui e aí dá outra mordidinha aqui hum menina que que é isso hum vamos pegar esse molinho aqui de caju e eu não sei se você sabe caju gente é um fruto tão gostoso mas ele não é brasileiro ele vem lá da Índia mas eu sei que a gente se adaptou super bem aqui no Brasil e que hoje já virou patrimônio nacional e aqui dá um gostinho de brasilidade fica tão diferente mas nem precisa pode colocar com gosto de leite goiabada se você quiser puro já é bom hum 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 quando que uma coisa que é boa pode ficar melhor ainda assim gente sensacional beijo pra vocês obrigada pela sua companhia que delícia viu que delícia um beijo se cuidem até a próxima e que também o o o o o o o o Tchau.